Vamos instalar o fulgão aqui dentro então. Dá pra fazer aí o café. Ele tá aqui na chuva, nossa família que foi pescar, pegou uns apel. A gente vai dar uma ajeitada nele. E isso, como é que a gente come isso, o que a gente come. E a ferramenta pra comer lagosta. Aí o fulgão lá fora, começa a suzer. A bosta tá ali também, ó. Aí tá o fulgão. E aí, meu fulgão? Corolla pra cá. É uma eficiência muito boa esse fulgão. 15 de fevereiro, 8h47. Tem vontade de manhã, vamos fazer um café. Acabou o gás. E agora, chovendo. Chuvinha lá fora, começou a chover. A bota tá ali também, né? Aí, o que vamos fazer? Acabou o gás? Tem problema não, olha só. Essa beleza aqui, ó. É um fogãozinho daqueles de camping. Que eu comprei na... Foi na Decathlon. Justamente pra essas emergências. Dá pra cozinhar com ele? Tá. Perfeitamente. Dá pra cozinhar tranquilo. A gente vai usar ele só pra... Eu deixo com o bujãozinho aqui. Nesse instalado, né? Pra não haver uma descarga ocidental. Não ocorre, mas... A gente bota o bicho aqui. Tem um lugarzinho certo. É simples, simples, simples. Fechou. Então, botou o bujãozinho ali. Isso aqui, você vira aqui. Baixa isso aqui. Vira aqui, ó. Dá pra ver o fogo aí. Um fogo bem branquinho. Aí é um fogãozinho de emergência. Dá pra fazer aí o café agora tranquilamente. Dá pra fazer o almoço se quiser. Eu tenho uma reserva ali. Eu guardo um monte de tubinho. Cadê? Tem um monte aqui de reserva. Justamente pra essas de emergência, entendeu? Acabou de levantar. Então, aí tá toda bagunçada. E vamos fazer o cafezinho. Depois eu vou... Tem um cara aqui na frente que acho que ele vende gás. Pra ele acordar, comprar um gás aí. Está lá e tá pronto. Mas, enquanto isso, vamos usando o nosso fogãozinho de emergência aqui. Sem problema nenhum. Aí a água já ferveu. Ferve muito rápido a água. É uma eficiência muito boa esse fogão. Ele tá com uma trocinha. Tem que levar no veterinário pra ver o que quer. Tempo, tá assim. Só que, andando pro interior, não tem assim muito veterinário que vem pra confiar, né? Vocês me perguntam o que eu faço com café dentro da pia, né? Questão de segurança. Se a garrafa virar, se cair, não tem sujeira. Ninguém se queima. É seguro. Fica dentro da curva aqui. Já basta esse meu café, né, ele vê? Já ficou pagando aqui. Café melita. Eu não vou dizer que é o melhor café do mundo, não. O paladar humano, ele é bem diversificado, né? Às vezes, o que é bom pra mim, um outro elemento não acha legal, não gosta. Eu posso dizer que é um café de altíssima qualidade. A teoria de pureza dele é bem alta. É um café bom. Eu gosto. É isso. Terminou o café. Eu vou guardar o fogão. Tá, tirou aqui. Sem segredo não. Vou tirar o burrito de gás pra não deixar instalado. É besteira, né? Esse eu comprei ele. Esse é o primeiro buzão de gás. Aí tá o fogão. Guarda. Limpinho. Bonitinho, né, Levi? Tampando, não travou. Essa trava dele aqui é fuleira, viu? Pronto. Aí o fogão devidamente guardado pra próxima emergência. Aí pode guardar dentro do guarda-roupa mesmo. Guardado. Pronto. É, hoje acabou o gás. Como já mostrei logo mais cedo aí, né? Já comprei o bujão de gás. Um bujão de gás. Quanto dura um bujão de gás usando no motorhome? Usando o aquecedor de água, considerando até duas pessoas a fazer café, almoço e jantos e alguma outra alimentação extra. Vai durar em média aí dois meses. Usando o aquecedor de água. Isso em regiões mais frias, né? Agora não usando o aquecedor de água, aí você consegue ter aí uns três meses de uso. Porque é o consumo de uma casa normal. É o fogão. Então o aquecedor é o que gasta mais, né? Aquecedor de água. Então você não usando o aquecedor de água, você vai ter uns três meses. Você usando o aquecedor de água, você vai ter uns dois meses. Esse aqui, como eu tô numa região quente, eu quase não usei. Aliás, nem usei o aquecedor. Ele durou um pouco mais. Então durou aí uns três meses e oito dias, se eu não me engano. Já comprei o bujão aqui. Já fiz o café ali com fogão improvisado. E agora a gente vai aqui instalar o bujão novo aqui. Esse aqui eu tirei a moto. Ela tá aqui fora. Esse aqui é a garagem da moto. Não tem máquina de lavar e outras tranqueiras. Vamos colocar, vamos instalar o bujão aqui, aqui dentro então. A troca do bujão de gás, já tirei o outro. Já comprei o novo, tá aqui. Vamos instalar isso aqui. Vamos botar então o bujão de gás. A instalação do bujão de gás é simples. Vou botar o bujão de gás aqui. Logicamente que um cuidado é necessário. E às vezes uma forcinha extra também. Ele foi feito aqui sob medida. Um abriso até, macetei meu dedo aqui. Toda manutenção, toda troca existe. Cuidado, né? Coloquei o bujão aqui. Aqui tem uma catraquinha. Eu prendo aqui o bujão. Dá pra botar aí, tá bom, né? Mas enfim, o bujão fica devidamente preso aqui. É necessária essa cinta? Cara, se é necessária eu não sei. Mas é bom, porque isso vai evitar aí o blocamento acidental desnecessário do bujão de gás no local que ele é instalado, né? Então é uma forma aí de manter ele seguro. Eu gosto de apertar. Ele dá um prejuízo aí no consumo de gás. Como é o tamanho que você está em um ambiente confinado, né? Então qualquer vazamento pode significar aí um risco maior. Então sempre é bom verificar se há vazamento. Com espuma, com espuma de sabão, beleza. Não tem vazamento nenhum. Hoje eu botei água nessa porra aqui. E ele simplesmente vazou tudo, não sei por aonde. Já vou deixar ele caríssimo, não foi pelo motor. O pontei água até agora não vazou. Vou ligar pra ver a reação dele. Esse aqui é o nosso deponte. É um ambiente confinado. Tem que se mover com cautela. Pra evitar despregar as costas aí. Dá quase pra ficar em pé. Mas é o suficiente pra botar uma moto. Tipo um abriso, uma bróis. Você pode botar aqui com tranquilidade. O exaustor não tá ligado. Isso aqui é só a corrente de vento que... A circulação de vento que pega daqui, ó. Dessa portinha aqui, ó. Pra cá. Então ele cria uma circulação bem dinâmica aqui dentro. Que mantém o salão refrigerado, né? Ah, isso está instalado. Agora vamos botar aqui. Tem uma tranqueirada aqui no quadro. Outra coisinha aqui. Não uso. Tem um uso muito, eventual. Eu boto aqui. A leve é um pouco tranqueirada. Aqui é uma coisa que eu tenho testa. É tranqueirada solta dentro do porão. E é isso. Pujão de gás instalado. Fechado. Sol quente. Caralho. Vento forte da porra que carrega meus tapetes tudinho. O Levi tá ali, ó. O localzinho preferido dele. Qual é um ventinho bacana aí, né, Levi? Passear? Passear porra nenhuma. O lugar instalado, vamos ver? Perfeito. O grandão lá atrás. Pra tirar o ar. Beleza. Eu sei que vocês gostam de ver essa bagunça. Esse aqui é o acesso do meu porão por dentro da casa. Esse aqui é o senhor tá ligado ali, ó. Aqui é uma área de serviço. É tranqueira, né? Vamos dar uma checada agora aqui no silvasamento ali no reservatório de água do climatizador. Mas resumindo. Esse aqui é o meu porão. O barco de lavar tá aqui. Tranqueirada. Ferramentas. Área de serviço. Central do ar condicionado. Que no futuro eu devo colocar lá pra fora. Bem como com o jor de gás. Eu quero botar lá pra fora também. Mas é uma área bem ventilada. Não temos problema. Eu quero botar pra fora. Mas é por questões não de segurança. Mas de sobrar mais espaço aqui dentro. E logicamente vai precisar uma segurança maior. Que nem visto que vai ficar tudo lá fora, né? Minha varinha de pescar aqui. Vamos ver como é que é a visão aqui. Ó, eu tô dentro do porão, ó. Tem uma visão de dentro do porão lá pra casa, ó. Salãozão bonito, hein? A casa ali, banheiro aqui, banheiro ali. Levi tá lá dentro. Não tem conversa não. Chovendo pra caralho. Levi tá aqui na chuva. Nossa amiga aqui foi pescar. Pegou uns atum. Quatro quilos esse aqui. Ele vai tirar o silé pra mim. Chovendo um pouquinho. Esse aqui é um cação. Aqui na bacia ali. Já tem mais um aqui que ele cortou. Aqui é desse jeito. Acaba não tem nem que perguntar se é fresco. Porque acabou de tirar d'água. Uma chuvinha fina. Garôzinha. Garô, é. Tá quente, não tá frio. Vamos fazer só o filé do bicho. Aqueles ossão que sobrar dá pra fazer uma caldeirada, não dá? Tá. Com a cabeça e tudo? Ah, então nós vamos fazer uma caldeirada. Tirar o filé o caba tem que ter as manhã. Nada de qualquer um não, né? É. A região aqui é muito rica em peixe, hein? É. Então aqui igual a lancharada. Hoje com o peixe de peixe, ela chegou 15 milhadas de abril. É que ninguém passa fome, não. Eu vejo que o pessoal tá pescando, tá vendendo. Quem não tem dinheiro ganha peixe de graça. Tem uma chica que todo dia sai com um balde cheio daqui, né? Aquela mulher dá duas, três maninhas pros pescadores aí. Nossa, o peixinho pega um de cada um, é. Pega um de cada um, não dá proibido pra ninguém, né? E pra ela é bastante. Ela vai vender, faz 50, 60. Eu não duvido, não. Pediu, ela pega um peixinho daquele de cada um, não dá proibido pra ninguém, né? Tá, bata. E pra ela vai juntando, quando junta dá um monte. Vai levar isso aqui? É, tira essa parte mais bruta que eu não quero. A cabeça também não quer não, mas isso aqui dá pra fazer um caldo bacana, não dá? Pode tirar isso aí. Coisa bonita aí, bicho. Eu vi os caras ali na peixaria, isso aqui jogando tudo fora, cara. É, eles jogam. Tem muita gente, tem uns que eles levam, sabe? Aham. É um desperdício aí. Tem uns que eles levam pra casa. Eu vi lá um monte de jogado fora. Isso aí não é a guelra, não? Não, aqui é o peito do peixe. Aqui é onde o japonês come mais respedaça aqui. O que porra é essa bola aí? Que é a veiazinha do coração, que eles tiram logo o coração de lá de fora. Ele chegou com o barco ali pra descarregar, tá cheio. Pessoal do frigorífico, quer pagar muito barato, hein? Que vai dar o gosto, o olho do bicho, ó. Quando for fazer a caldeirada. É? Ó, esse é onde tem a gordura do peixe todo diante. Como é que tá de gordura? O frigorífico bota pra moia, né? Cai num peixe, quer ganhar mais que... Olha, quer ganhar não, ganha mais do que o pescador, né? Estou fazendo latrado. O frigorífico faz? O Fortaleza tem a indústria. Ah, aqui não. Aqui não tem não, mas Fortaleza tem. Aqui é que tá o gosto do peixe, ó. Dessa parte aqui. É, se assado estraga, tem que ser cozido. Então faz a fogueira e bota a carne bem pertinho, macho. Aí assa. Tá a fogueira no chão e só espeta do lado assim. Lá na frente choveu mais, né? Uma chuva dessa, por favor, de outra cidade tinha alagado tudo. Como sempre, porque tem a praia, escorre tudo pra praia. É verdade. E é alta, né? Aí, ó, cadê a chuva? Foi toda a cidade, tava tudo alagado, tudo cheio d'água aí. Aquele escoamento é bom mesmo. Cação, tem uma carne feia da porra. A carne é bonita. Branca, 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 né? Beleza? Eu passei lá. Não, eu separo em pedaço pequeno e meto no congelador aí, deixa só. Pra não cruzar. E não precisa descongelar tudo, só descongela que vai comer. Onde passa lá em casa? Lá em casa é ali, ó. E a gente comprou ali, o cara acabou de vir do rio. Atum, bonito. Trinta reais, quarenta reais por quilo, sei lá. Sei que esse aqui deu quatro quilos. A gente, ele cortou aqui os filé. A gente vai dar uma ajeitada nele. Uma limpadinha melhor. Aí, Levi. O Levi se amarra em atum. Vamos dar um grau aqui. Porra, a coisa queimando. Parece que eu como arroz queimado hoje. E é isso aí. Daqui um pouquinho eu vou dar um grau nele e pô, eu mostro como é que ficou. Levei, hein? Bom, aí depois do atum todo limpo, eu pego ele, ó. Separo. Eu costumo fazer isso com toda a carne que eu compro. Eu separo embalagem, porções específicas pra uma refeição. E congelo separado. Meto no congelador. Aquela parte do atum cabeça, aquela parte que sobrou do... Que eu tirei o filé, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Onde o cara tirou o filé. Isso aqui tá separado, limpinho. Eu não gosto do couro. Eu tirei o couro. Aqui eu vou fazer uma caldeirada com isso aqui. Caldeirada de atum. E aí a gente guarda. Congela. Isso aqui eu devo fazer amanhã. Daqui um pouquinho eu vou temperar. A viradeira aqui tá meio cheia, mas ainda cabe alguma coisa. Aí tem o piqui aqui, ó. Tem piqui lá do Goiás ainda. A gente bota o atum aqui. Não vou comer ele hoje mesmo. Pra ele congelar. Aqui um pouquinho ele tá um aço aqui. Guardar ele congelar. Quando for bater o rango, só tirar aqui o que precisa. Tem um pão de alho que eu comprei que vai fazer aniversário já. Ali tem quatro quilos de atum. Tudo limpinho, bonitinho, separado aí pra refeições. Dá uma lavada na louça aqui. É, hoje a gente comprou aqui baratinho. Só não sei como é que come. Tem que descobrir, né? Lagosta. A gente comprou, pagou, acho que foi 40, 50 reais o quilo. A última vez que eu ouvi lagosta foi em Palmas. Tava 380 reais o quilo. E eu comprei hoje aqui. A gente vai ver na internet como é que a gente limpa, como é que a gente come isso. O que que a gente come nisso aqui, né? É um bichão bonito. Top demais, né? É que um quilo e meio de lagosta. Muito bonito. Bom, da lagosta é isso aqui, ó. Tirei quatro filézão. Quatro lagostas deu aproximadamente um quilo e duzentos por aí. Em torno de 400 gramas cada lagosta. Aí a parte mais bruta dela. Existe outra forma de você comer, mas uma delas é essa aqui. Você come como se fosse caranguejo, né? Tá cozido aqui, vai ser nossa janta hoje. Então, lagosta. Os filé aqui eu vou congelar. Aí quando eu for fazer aquele prato caprichado com lagosta mesmo, a gente vai fazer um vídeo especial aí da lagosta, né? Vou embalar aqui os filézinhos, a gente bota na geladeira. Então, é da mesma jeito que eu fiz com o salmão, né? Separei os filé, separei embalagem individuais, porções individuais. Pra quando descongelar, só descongela o que vai comer. Aí bota a congelar. Eita, tá quase cheio de novo. Tem que começar a comer, comer, comer aqui pra acabar. Nós temos salmão, temos camarão, temos caranguejo e temos outro peixe aqui que é o tal do peixe espelho, que ele em algumas regiões chama de peixe espelho, que é um branquinho que tá esse aqui. Ou manjubinha. O pessoal vende muito nas praias, frito pra tirar gosto. Uma coronazinha aqui pra gente tomar daqui um pouquinho com lagosta. Hoje vai ter lagosta, corona e uma saladinha de chuchu com beterraba. Rango básico hoje. Chocolate que a gente comprou um bom estoque também, né? Que um chocolatezinho, não como muito, mas bem quando dá vontade, é bom ter sempre. E o famoso ovo aqui, que não pode faltar de jeito nenhum, né? Copinho verde do Levi, a garrafinha d'água do Levi, que eu tenho que encher d'água já já. Tem uma xandão aqui embaixo também, que eu tô aguardando pra algum momento especial, mas até hoje não chegou esse momento especial. Quando sim, você fica ali aguardando. Pelo que eu vi, a lagosta, ela tem uns talheres específicos pra você comer ela, né? E eu nunca nem vi, nem sabia disso, mas tem. Eu tô utilizando um alicate. Alicate tipo jacaré. É bom também pra quebrar, pra tirar. É bom também, foi o jato, mas tá valendo. Ferramenta pra comer lagosta, gente. Aí, ó. Levi comendo lagosta, confesso que não sei se eu tô comendo direito ou não, mas tô comendo. É uma carcaça bem, parece um caranguejo mesmo. São uns bagunhinhos dentro. É um caranguejo. Tem umas patinhas, que é as antenas. Uma cervejinha aqui pra acompanhar, né, Levião? O Levi gostou. Botei um pedacinho preto aqui. Até mordeu um ossinho, mas a canela da bicha é diferente do caranguejo. Tem uns espinhozinhos do bicho catraca. Olha o zoião da bichona, coitada. O zoião é esse aqui, ó. Ela tem um sistema de defesa. Fica, bicho, olha. Sistema de ataque aqui é digno de um tanque de guerra de última geração. Toda a carapaça dela é uns espinhos de proteção. Aqui tem dois protegendo os olhos, ó. Tem dois esporão aqui grandão. Bem, bem, bem duro mesmo. E vamos lá. Vamos jantar, Levião. E vamos achar um jornalzinho básico aqui, né? Aí, Levi. Como a lagoxinha. Vou botar um pedacinho bem pequenininho. Uma coisa que o Levi gosta é camarão, salmão e agora a lagoja também. Parece que ele gosta, hein? E aí, Levi? É, hoje é dia de comprar um shampoo, shampoozinho pro Levi. Ele tá aí. Condicionador pro Levi também. Levi tá aqui na Americana, né, Levi? Enquanto não fecha, nós estamos aqui fazendo compra ali. Vamos comprar umas coisinhas. Comprar um chocolate. E aí, E aí E aí, e aí